Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a nossa aula de Natureza e Sociedade. Você que está me acompanhando aí de casa, que está assistindo as aulas em casa, pegue o seu livro e acompanhe na página 43, 44 e 45. Você lembra sobre o que nós estamos estudando? Na aula passada você estudou sobre o tempo. Você viu que o tempo ele não para, ele está constantemente passando, ele passa o tempo todo. Vem o dia, depois vem a noite. Quando está tudo claro é o dia, quando está escuro é a noite. Isso você já sabia, não é verdade? Mas você parou para prestar atenção? Você prestou atenção como o dia vai passando, vai passando todos os dias? É dia e noite. Você também viu na aula passada sobre os períodos do dia. Manhã, tarde e noite. E o que você faz em cada período desse? Quais são as atividades? Quais são as atividades que você faz durante a manhã? Quais são as suas atividades à tarde? E à noite? O que você costuma fazer? E você viu também que tem alguns hábitos, né? Alguns hábitos que a gente costuma fazer todos os dias, que está na nossa rotina e alguns deles a gente faz em alguns desses períodos. O café da manhã, qual é o período do dia que a gente faz na manhã? O almoço, qual é o período do dia que a gente almoça, que você almoça? À tarde e à noite. O que a gente costuma fazer? A gente costuma dormir. Então são atividades que a gente faz todos os dias, certo? Mas não são só as pessoas que fazem, que têm os seus hábitos durante o dia ou durante a noite. Os seres humanos, nós, as pessoas, nós somos mais ativos durante o dia. É durante o dia que a gente vai para a escola, trabalha, a gente vai à praia. Então é o momento que a gente mais pratica atividades, que a gente mais faz algumas ações, que a gente está acordado, está disposto. E à noite? À noite o ser humano não é tão ativo. Por quê? Porque ele é o momento em que ele quer descansar. Tem algumas pessoas que trabalham à noite? Tem, mas geralmente esse é o período que a gente tira para descansar. Então, as pessoas, os seres humanos, eles são mais ativos durante o dia. Eles estão mais dispostos, né? Eles fazem as suas atividades, o seu trabalho, estuda, passeia, vai à praia durante o dia. Alguns podem fazer à noite? Pode, mas geralmente nós estamos mais ativos durante o dia. É isso que você deve entender. E durante a noite? Geralmente as pessoas descansam, vão dormir. Com você não acontece assim? Você durante o dia faz o quê? Você brinca, você vai à escola, vai visitar alguém. E durante a noite? O que é que você faz durante a noite? Você vai descansar, né? Você vai estar na sua casa descansando, aí depois vai dormir. E com os animais e as plantas? Será que eles também são assim? Os animais e as plantas, eles também são o quê? Seres vivos, assim que nem as pessoas, não é? Então, alguns animais e algumas plantas também têm as suas preferências de horário. Você prefere o dia ou prefere a noite? O que você prefere? O dia ou a noite? As plantas e os animais também são assim. Acompanhe no seu livro, na página 43, nós temos dois exemplos de animais e dois exemplos de plantas. Bora lá acompanhar? E os animais e as plantas? O comportamento dos seres vivos costuma ser diferente dependendo do período do dia. Os animais que são mais ativos amanhã são chamados de animais diurnos. Já os animais, que são mais ativos durante a noite, são chamados de animais noturnos. O macaco, você acha que o macaco é um animal que ele está mais ativo, que ele está mais disposto durante o dia ou durante a noite? Durante o dia, né? O macaco, ele se movimenta e se alimenta com maior facilidade durante o dia. Já a coruja, que é o outro animal, ela prefere a noite. A coruja, ela costuma dormir durante o dia e aproveita a noite para caçar e se alimentar. Vocês viram a diferença? O macaco, ele se movimenta durante o dia, se alimenta e a noite ele vai descansar. Ele é chamado de um animal diurno, porque ele é mais ativo durante o dia. Já a coruja, ela passa o dia dormindo e a noite ela vai caçar para se alimentar. A coruja é um animal noturno. Dependendo do período do dia, algumas plantas também mudam seu comportamento. Você está vendo no seu livro a imagem de duas plantinhas? As flores, chamadas de onze horas, só se abrem durante o dia. À noite ela vai, ó, ela fecha e vai descansar. Já as flores da planta dama da noite, solta o perfume forte durante a noite. Então, uma planta prefere o dia e a outra a noite. Tá certo, crianças? Então, a atividade para vocês é a seguinte, observe e pinte as imagens para conhecer mais alguns animais noturnos e diurnos. Aqui nessa atividade você vai conhecer outros animais que preferem o dia e que preferem a noite. Olha só, o escorpião, o rato, a coruja e a raposa são animais noturnos. Eles preferem o quê? Preferem a noite. Então, eles se alimentam, eles saem para caçar e são mais ativos durante a noite. Já o cachorro, o beija-flor, o galo e o tamanduabandeira são animais diurnos. Eles preferem se alimentar e ir atrás, brincar, preferem se movimentar durante o dia e à noite eles vão descansar. Então, aqui você vai pintar eles, você vai colorir, caprichar e vai conhecer. Qual a preferência de cada animal desse? Se é durante o dia ou se é durante a noite? E também você vai interpretar uma tirinha. Leia a tirinha abaixo e depois responda as perguntas. Franginha, já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. O Franginha, ele quer dormir com o cachorrinho dele. Só que a mãe dele disse que o cachorro tem que dormir lá fora. E o que ele fez? Ele colocou a cama para o cachorro dormir bem confortável, né? E a mãe dele disse, você não entendeu direito. O que ela quis dizer? Que ele tinha que dormir na sua caminha, dentro de casa e o cachorro lá fora. Será que ele foi muito bondoso com o cachorro? Ele ficou com pena, né? Do cachorro dormir no frio. E aí ele cedeu a cama para o cachorrinho. A história em quadrinho acontece durante o dia ou durante a noite? Você vai observar a cena. Você lembra que nós falamos, que a tia falou para você? Qual é a cor quando está o dia? O céu fica de qual cor? Fica bem claro, né? E a noite? Ele fica escuro. Então, observe a tirinha. Observe o segundo quadrinho e perceba. Qual é o outro elemento que é relacionado à noite? Durante o dia, eu tenho o sol que clareia, que deixa o céu bem claro. E durante a noite, quem é que aparece para iluminar? A lua e as estrelas. Preste atenção no céu aí da sua tirinha, né? Para você ver. Está representando o dia ou a noite. E qual é o período que a gente dorme? O franginho, ele ia dormir. Então, qual é o período que a gente dorme? Aí você também vai procurar quais são os elementos encontrados nos quadrinhos que fizeram você descobrir o período em que a história se passa. E aí, você viu? Preste atenção e veja quais são os elementos que levaram você a perceber. Pode ser a cor do céu, pode ser a lua, as estrelas ou todos eles. Converse com os colegas e com o professor e responda. O que o franginha não entendeu direito? Ele não entendeu que o cachorro deveria ir dormir lá fora e que ele não deveria ter dado a sua cama para o cachorro ir dormir lá fora. Mas, ele quis fazer uma boa ação para o cachorrinho. Então, crianças, espero que vocês tenham entendido o assunto. Possam responder a atividade, compreender, tá certo? Estamos falando sobre os períodos do dia. Manhã, tarde e noite. E que o tempo, ele não para. Vem o dia, depois vai escurecendo e vem a noite. Depois, vem o dia novamente. E as plantas e os animais, assim como os seres humanos, eles são mais ativos em um desses períodos. Então, a nossa aula de hoje termina aqui. Responda a sua atividade com calma. Observe bem a tirinha para responder a atividade. E até a próxima aula.